Lá no número 3, Valdireme da Silva vai lá atrás do número 2 Adriele de Souza, Ruda Lima, campeã Tem alguém da Singenta pra entregar o troféu? Aó, Singenta! Vamos entregar o troféu das gatas aqui? Chama um diretor, uma diretora Uma mulher, uma mulher poderosa Cadê? O povo da Singenta nem tá me ouvindo, né? Uma mulher pra entregar o troféu, uma poderosa aqui Uma mulher que representa a atitude Abre espaço aí pra ela Ela que vem da Singenta É poderosa Eu espero que ela seja no mínimo gerente Então vai ser, vai promover ela, hein? Qual o seu nome? Giovana, vem cá Giovana da Singenta Isso, aí ela já fica aqui em cima do palco E quando eu anunciar o nome, você Entrega lá por trás Por trás do palco, tá bom? Atenção, premiação Eco Run, Thaís Milagres, locutora Vai começar a festa Em terceiro lugar Número 377 Aline Braga Palavos pra ela É um, é dois, é três Palmas Receberam os troféus das mãos da Giovana Da Singenta, patrocinadora da prova Parabéns Eu também quero uma foto com as campeãs Cadê as palmas de todo mundo? Aê! Prova lotada Casa cheia Coisa linda Eu vou também, gente Espera Calma, calma Vem, Giovana Essas são as campeãs 5K Valeu Azaro, meninas Parabéns E agora meu pódio 5K Masculino Agora chama um homem Gida Singenta Viviane Fernandes Venha para cá Não, pode ser mulher mesmo É nóis Tem essa, mas não Venha para cá Jorge Bigarelli Wilson Rodrigues Carvalho E Lucas Canavesi Enquanto isso Já vou chamar minhas campeãs de 10K Para ficar aqui ao lado da mesa dos troféus Ok? Daniela Andrade Gisele Gonçalves Soares E Carol Benetti Carol Benetti Vai, vai Estamos entendidos? Lucas Canavesi Wilson Rodrigues Carvalho E Jorge Bigarelli Jorge está aí Está feito, Doug? Primeiro Primeiro dos dez É coruja, rapaz Pode chamar? Então, coloquem-se atrás do lugar de vocês no pódio Para eu anunciar os nomes, tá bom? Jorge vai lá atrás do terceiro Wilson aqui atrás do segundo E Lucas atrás do primeiro Quem adora correr em Olambra Levanta a mão Aê Prova lotada, gente Muito bom Em terceiro lugar Agora para a premiação do 5K Masculino Ecoran Jorge Bigarelli Em terceiro lugar Com 18 minutos e 16 segundos O tempo dele Caraca, moleque Recebendo o troféu das mãos da Viviane Fernandes Segundo lugar Wilson Rodrigues Carvalho Tempo dele 18 minutos e 8 segundos Ai, ai, ai E primeiro lugar é dele Lucas Canavesi 17 minutos e 37 segundos Gente Os filhos de vocês vão estar correndo 5km em 12 minutos, né? Jesus Parabéns Palmas para eles Vai Coruja Agora o Ademar Chega mais, Ademar Ai, calma Não vai embora Lucas, Lucas, Lucas Tirar foto Foto com a locutora, né? Eu que fico lá Me esboelando na hora que vocês chegam Campeões do 5km masculino Eco Run Eco Runners Mais rápidos do 5km Agora a premiação 10km feminino Venha para a Academia Landrade Gisele Cristina Carol Benetti Muito obrigada Prefeitura Municipal de Olambra Em nome do prefeito Fernando Capato E também da secretária Municipal de Lazer e Cultura Alessandra Carati Todos os vereadores Obrigada, Olambra Obrigada, pessoal que trabalha Aqui no Moinho, Povos Unidos Desse lugar lindo Que eu adoro As gatas podem subir Daniela Andrade Atrás do número 3 Gisele Atrás do número 2 Carol Atrás do número 1 Eu posso tirar Meu rádio rapidão? Tá me acompanhando? É muita emoção É muita emoção, gente Carol Espera só um minuto Levanta o meu chão aqui Tá tampando o seu rosto G Estamos com a Demar da Singenta Patrocinadora da prova Echo Run E as três campeãs Quando eu anunciar o seu nome Você assume seu lugar no pódio Em terceiro lugar Para os 10K feminino Daniela Trindade Palmas Daniela Trindade 43 minutos e 46 segundos O tempo dela arrasou Recebendo das mãos do Ademar da Singenta Troféu Agora em segundo lugar Gisele Gisele Gonçalves Soares Fez o percurso de 10K em 43 minutos e 45 segundos Parabéns, Gi E agora A primeira Colocada É ela Carol Carol Benetti 42 minutos e 42 minutos e 54 segundos Palmas 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 Boa, boa, boa Depois eu, hein Alguém me manda essas fotos Por favor Por favorzinho Hoje é meu aniversário Me manda Arroba Thaís Milagre Zé Quero receber as fotos Com as Campeãs e os campeões Eu vou postar tudo nos meus stories Agora calma Agora vou mudar Vou em pé Vem Ademar Deu? Yeah Parabéns, maravilhosas Arrasaram Agora 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 Cláudio da Singenta Venha para cá Agora a premiação 10K Masculino As mudinhas lá Todo mundo está pegando Está dando certo aí O espaço verde Ai que bonitinho Alecrim Mãe, leva uns coentros lá Para nós fazer guacamole Tem coentros? Bora Venha para cá Edson Alves Em terceiro lugar Venha para cá Daniel Antônio da Silva Em segundo Iodair José Iovano Vai Coruja Vai Coruja Vai Coruja Vai Coruja Vai Coruja Bora O Edson está em terceiro lugar O Daniel está em segundo E o Iodair E o Iodair Cheio de torcida Cheio de apelido Jaguariuna Na fita Presente Jaguariuna No Brasil Tem corredor Jaguariuna Em tudo que é lugar E a embaixadora É a mamá Estou sabendo Com Cláudio da Singente Estamos aqui Para entregar os troféus Para os campeões Dos 10K Em terceiro lugar Edson Alves O que vocês estão fazendo? Calma, calma Calma Cláudio, não Calma, volta Eles fizeram tudo errado Vocês são tão experientes Vocês não esperaram Nem eu chamar Desce daí, gente Vem cá Quando eu chamar Vocês ficam atrás Do número E fazem a entrada gloriosa Quando eu falasse o nome É, não cai não, né? Ficou mal Então vai Começando de novo Com os nossos campeões Dos 10K Os apressadinhos Eles correm muito Eles sabem tudo Edson Alves Assume o terceiro lugar No pódio Palmas para ele 35 minutos e 16 segundos Do tempo dele Seguido de Daniel Antônio da Silva 34 minutos e 51 segundos O tempo do Daniel E aí veio um careca Correndo pra caramba Com todo mundo falando Coruja Coruja atrás dele O daí O daí O daí José Rápido Rápido Vai Coruja Boa Muito bom Agora, gente Que a premiação acabou Vou falar uma coisa pra vocês Agora, minha gente Eu preciso aqui da presença de vocês Pra fazer uma coisa Vou até subir no primeiro lugar do pódio Hoje, minha gente Eu vim aqui trabalhar E dar alegria pra vocês E compartilhar a energia de vocês Mas eu queria pedir um favor Hoje é meu aniversário E eu queria cantar parabéns pra mim Vocês vão cantar parabéns pra mim Pode ser? Aê! Aê! DJ Bota essa música bem alto aí Que nós vamos cantar parabéns pra mim Gente, quem puder filmar Eu agradeço Que eu vou postar nos meus stories Tá bom? Deixa eu ficar bela aqui Agora Vou começar, tá bom? O meu parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muito obrigada, gente É isso aí Valeu Muito bom comemorar meu aniversário aqui com vocês Selfie, selfie, selfie Ah, ele não tá na foto Agora tá, agora tá Já tô indo Mais três aqui, ó Aí, aí, aí Olha esse aqui Tá bom, cara Vai coruja Olha o clode de coruja Vai, segura aqui rapidinho Vai coruja Valeu Valeu Valeu